É o que eu posso dizer do Artácio Jurado. Eu fico contente por ainda ter vivido isso. Ele teve isso lá atrás, agora era curioso, porque as pessoas disputavam os prédios dele. Só que aí vinha aquele preconceito, ah, são os lados ricos, não tem gosto. Ah, meu Deus, o Brasil tem mais maior gosto do que o Brasil, do que o governo brasileiro, do que a câmara de deputados, etc. Isso é mau gosto.